Agora nós vamos dar uma viajada, vamos viajar, olha ela aqui, eu estou ao vivo com a Glória Maria direto dos estúdios da CBN Campo Grande, obrigado por você estar estreando no ao vivo a minha amiga Glória Maria, Glória, Mato Grosso do Sul está em guerra com a dengue, é isso mesmo? Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC, Israel é isso mesmo e eu quero começar a minha participação te fazendo uma pergunta, você sabe porque a Em Três Lagoas está tendo o dia D contra a dengue? Conta aí pra mim. Pois é, porque 480 casos foram notificados gente, isso é só limpar o quintal, que coisa. Isso mesmo Israel, então é que o Mato Grosso do Sul é o sétimo no ranking de dengue no país, o último boletim epidemiológico da dengue divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde revelou o avanço no número de casos da dengue aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda este levantamento aponta que em apenas 10 dos 79 municípios do estado a incidência de casos é considerada baixa, ou seja, inferior a 100 casos a cada 100 mil habitantes. Mas a doença já foi registrada em todas as cidades de acordo com os dados contabilizados até o último dia 22 e informados pelas Secretarias Municipais de Saúde. O levantamento mostra ainda que em São Gabriel do Oeste, na região norte do estado, apresenta o maior índice de casos prováveis. Chapadão do Sul, no leste, tem a maior incidência de casos confirmados, sendo a taxa correspondente a 4 mil casos para cada 100 mil habitantes. O dobro segundo o município, o dobro segundo o dobro no ranking, desculpa. As mortes em Mato Grosso do Sul por dengue neste primeiro semestre de 2022 já se igualam ao total registrado no ano passado. São 14 óbitos, sendo seis deles em Campo Grande, dois em Chapadão do Sul e um em Aparecida do Taboado. Do total de vítimas da dengue, cinco não apresentaram doenças pré-existentes. A vítima mais jovem tinha apenas 11 anos de idade, Israel.